Pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o Alexandre Montenegro, ele que representa a Guarda Civil Municipal aqui de Rio Preto. Montenegro, na noite desta terça-feira, a guarda prendeu aí os suspeitos de iniciarem um incêndio em uma das lojas, em algumas lojas lá no calçadão de Rio Preto. Como é que foi essa ocorrência? Esse incêndio criminoso, na noite anterior, em várias lojas de Rio Preto, a Guarda Municipal fez uma saturação forte no centro e com base nas denúncias de lojistas, imagens, a Guarda Municipal conseguiu abordar, identificar suspeitos com a mesma roupa e na abordagem eles confessaram a autoria. A Guarda Municipal, sendo assim, fez contato com a autoridade policial, trouxe aqui para registro, qualificação e aí os trâmites penais, interrogatório e processo penal. Sim, eles são pessoas em situação de rua ou não? Havia uma discussão até, a gente vê nas redes sociais sobre isso. Olha, é difícil identificar, né? São ali, se encontram ali na região central, né? Alguns se identificam como, outros ali se identificam como passando no local, usuários. Então, é difícil a gente colocar como parte ali de como morador de rua, a gente pode acabar colocando uma placa generalizando, né? Na verdade, essa atuação foi criminosa, né? Foi delituosa aí e foi organizada. Na verdade, não foi uma ação sem organização. Quantas pessoas foram identíveis? Olha, hoje aqui nós trouxemos quatro pessoas identificadas e encaminhadas aqui para registro e qualificação da autoridade policial. As investigações continuam? A apuração do... É, agora, né? Fica a cargo da autoridade policial, né? Que vai dar proceder dos fatos e da ocorrência em si, com o registro, com a devida fala aí dos suspeitos e o processo continua. Muito obrigado, viu? Pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com o empresário Michel Jorge. Michel, aliviado, a guarda municipal anunciou aí a prisão dos suspeitos de terem colocado fogo aí na porta da sua empresa, né? Lá no calçadão. Qual que é o seu sentimento agora? Alívio. Primeiramente, dar o parabéns, né? Por um caso isolado. Isso não é rotina aqui na nossa cidade. Foi um caso isolado que, muito rápido, a guarda municipal resolveu, tá? Estamos aqui no plantão agora. Apresentou os... Suspeitos. Os suspeitos. E estamos aliviados e espero que o resto dos comerciantes aí, os nossos amigos e vizinhos, estejam aliviados também. Porque foi uma atitude bem rápida. Resolveram bem rápido, né? Mérito todo pra GCM. Você tá registrando uma ocorrência aqui pelo fato. Deve ter ocorrido uma investigação. Exato. Deve ocorrer agora, né? Outro mérito da Polícia Civil de São José do Preto, aqui do plantão. Eles devem fazer uma investigação, né? Pra poder saber o que levou esse caso isolado, né? Porque em Rio Preto não tem esse... Isso não é... Pode voltar aí pra Rio Preto, pro centro do calçadão. Ah, isso é um caso isolado. Já foi resolvido e bem rápido. Em menos de 15 horas, né? Que bom. Muito aliviado. Obrigado, viu?